E aí galera, vou conferir com vocês Liberté, é um jogo que sai antecipado no Steam dia 15 de fevereiro de 2022, lançado oficialmente agora dia 23 de maio de 2023, pouco mais de um ano aí, um ano e pouquinho, lançado só para computador no momento, disponível no Steam, GOG e Rumble Store, não tem nenhuma previsão sobre lançamento de videogames ou algo assim, cheguei a perguntar para os devs hoje, nada ainda oficial a respeito, esse ano com certeza não sairá pelo que ele disse. Desenvolvido pelo estúdio polonês Super Static e publicado pela também polonesa Unsharp Publishing, e é um joguinho que inicialmente quando acompanhei ele lá no comecinho do antecipado dele, eu imaginava que seria uma espécie de Aids, com cooperação local, um rugelitezinho, com uma jogabilidade bem focada no combate, com um combate bacana, câmera mais ou menos desse tipo, e assim por diante, essa era a minha expectativa, obviamente a entrega inicial ali que eu acompanhei, joguei uma horinha dele lançado lá no começo, foi nada polido comparado ao Aids da vida, mas seria uma premissa próxima, o ideal dele seria chegar nesse nível algo do gênero, aliado a essa questão, que aí seria um rugelite, bem focado em combate, combate bem responsivo, etc e tal, ainda teria as opções de escolha, de diálogo, teria uma... não um lore tão ferrado como Aids, né, mas uma questão de fazer diferença, as escolhas que você faz assim por diante, também. A temática dele seria de revolução francesa, coisa nessa linha, século XVIII na França, obviamente não simplesmente um jogo 100% realista, tem demônios, tem umas coisas assim, umas entidades, etc e tal, mas é o pano de fundo do jogo, né, que inclusive tem a ver com o nome dele, e ainda por cima o jogo tem algum sisteminha relacionado a cartas, então tem um deck, tem algum sistema de descarte, alguma coisa assim, não sei o quão na prática é cartas mesmo, né, tem muitos jogos que usam cartas pra ilustrar um inventário ou algo do gênero, mas pra mim, se não tem um sistema de jogo, põe em jogo, descartar, etc e tal, não é muito bem um jogo de cartas, né, mas ele tem alguma coisinha relacionada a isso, eu vou descobrir com vocês exatamente qual é o limite disso, o quão realmente tem cartas ali na prática, ou se é só uma forma que eles usaram pra organizar o sistema de perks dele, por exemplo, né, então a gente vai descobrir isso juntos. E o co-op dele, gente, agora é uma parte meio complicada, co-op dele no lançamento, oficialmente, local, pra 4 jogadores, quando ele foi anunciado, ele teria co-op local e online, tá, ele chegou a ter isso no começo, só que algumas atualizações atrás, os devs viram que tava atrasando muito o desenvolvimento dele, o co-op online, pouquíssima gente jogava no co-op online, cerca de 8% de jogadores, algo assim, e aí eles resolveram fazer o que? Dar uma congelada no co-op online, então o que aconteceu? Pra você acessar o co-op online agora, você tem que ativar o beta no Steam, né, e ativar o branch, né, de online copy, só que esse, essa versão experimental de co-op online, que tá com ele ativo ainda, é uma versão antiga do jogo, cerca de 2 patches atrás, então ainda seria a versão de acesso antecipado, não vai ter alguns recursos, não vai ter o mesmo polimento, não vai ter o mesmo conteúdo, e assim por diante, então, não recomendo, tá, não considero o jogo com o co-op online ainda, porque o co-op online está em beta literalmente agora, né, eles vão deixar um pouquinho de lado, por algumas atualizações grandes aí, talvez a versão 1.2, 1.3 do jogo, eles voltem a atenção pro online, pra deixar ele polido, mas por hora o foco é outro, já o co-op local tá funcional aí certinho, não dá bugs a mais, etc e tal, então, tranquilo, co-op local, lembrando que dá pra jogar online com o co-op local, usando o Steam Multiplay Together, usando o Parsec, que é melhor ainda, né, seria uma melhor alternativa dependendo do que dependendo do co-op online dele, nativo, que está em beta, muito beta, né, nesse caso, então, pode ser que tenha bugs quem for usar o online dele, pode ser que seja um jogo, com certeza vai ser pior do que a versão lançada, né, e é provável que fique mais defasado ainda, à medida que eles lancem atualizações na versão lançada, na versão que tá aí 1.0, por assim dizer, tá, então, não recomendo adquirir o jogo agora, pra quem pensar em usar o modo online nativo dele, tudo bem? Então, nem vou marcar o jogo como co-op online ainda, assim, quando se sair o co-op online definitivamente, eu atualizo aqui os comentários, atualizo a descrição do jogo, do vídeo aqui, e aí, vou considerar ele com o co-op online até lá, é co-op local pra 4 jogadores, co-op online é pra aventureiros que quiserem usar o beta, que já tenham o jogo, etc, e tá como falei, não recomendo comprar o jogo pra jogar online, porque não vai ser a experiência ideal dele. Então, vamos lá, o jogo só tem idioma em inglês no momento, tá, não tem nenhum outro idioma, nem mesmo francês que teria a ver com o contexto do jogo, nem mesmo polonês que é dos devs e da publisher, achei estranho, não sei o trabalho que essa publisher tá fazendo na prática, pra permitir o lançamento 1.0 sem nenhum idioma adicional, né, com certeza diminui bastante o potencial do jogo, mas é o que temos aí, vamos ver aqui as configurações, tá, a gente tem aqui, aba game, modo história, isso aqui é tipo uma dificuldade mais fácil, tá, mas não destranca certas coisas, atacar o cursor, perguntar se quer queimar a carta, estatísticas de jogo, keybinds no teclado, volumes, visual bem simples, né, v-sync, tela cheia, algumas opções visuaizinhas, tremer tela pra quem gosta, bem tranquilo, bem tranquilo. O multiplayer aqui é o copy local, tá, na versão oficial aqui é só copy local, e é o local onde você vai entrar com os jogadores, mas ele pede pra você terminar o prólogo antes de mexer nisso, e é o que a gente vai tá fazendo, tá, então vou vir aqui em novo jogo, vou até pegar o controle aqui pra começar jogando no controle mesmo. Apareceu a interface e sumiu. Acontece, Perpetal, eu preciso de sua ajuda. Ele passa sozinho entre os diálogos, tá, tá indo aí. Caramba, o que que é isso? Começou bem. Ó, o narrador. Você pegou uma missão, cheque o log, bússola vermelha, a seta vermelha na bússola. Você pode apertar o R3 pra invocar um Path of Embers que vai dar um caminhozinho, tá? Clássico, né, muitos jogos fazem isso, o personagem anda bem rápido até. Você pegou em um corpo sem vida de um jovem, parcialmente entomado na fonte de pulsando. Seu olhos abertos estão friosos. Esse homem, ele parece tão familiar. Mas por que? Quem é ele? Eu acho que... Fizeram dublagem e tudo. Fizeram dublagem e tudo. Tá, a gente tem a esquiva, que vai ser o B. Se eu apertar uma coisa, se eu segurar é outra, né? Quando o ataque ser marcador, você é invulnerável a todo o dano. Bom, ele explicou isso. Aí a gente tem aperte ou segure A pra dar uma série de ataques. Seu terceiro ataque básico tem alcance maior da dobro de dano. Por padrão, o personagem ataca em direção ao cursor do mouse. Isso dá pra mudar, beleza. Batezinho bacana. Ó, tô testando o cooldown do dash, ó. Bem curto. Tem umas longas frames de vulnerabilidade, né? Que são claramente visíveis. Muito bom isso. Vamos seguindo aí. Caramba, que bizarro. Oi. I came to bring back the balance they've lost. Ruthless tormentors. Tiddy! Aim for the head. None of them wanted to hear what I had to say. Minas criaturas primitivas, tão violentas, tão vile Tivemos que lutar de volta Tóxico world, meu petal, tão muito tóxico Stripped da minha força, eu me desfilei Eu não lembro disso nos livros de história não, mas tudo bem Frightened beasts are the wildest, aren't they? What did you do to deserve such fate? Yes, I terrified them I might be different But do I deserve to die Renee, take my heart Save me from a blitz No creature deserves to die like this But I need to know on the side of good There are no sides, Renee But there is hatred That you and I will lead you to a safe spot That I have seen before my body collapsed I always manage things on my own Why should it be different this time, huh? I'll help Thanks for the assist here It would be quite dishonorable You're Renee, right? Do I remember that correctly? You're one of his men, aren't you, Legend? You look the part I... yes... Do you know what happened here? The city's in complete ruin Lamentably, I can't explain it You were with us At the coronation I guess I can't remember It's all blurry I think this all might be connected Rumors were that the tribe All I can remember is darkness Really? Sure must have been in the crowd I do believe so The city Gal As Max begins his story Memory is flat My eyes could see Blessed be this day On which we crown Philip Auguste de France And all of you Who come to do The Armada and Serves Let this be the day When we end our mourning Over King Lord And renew the sacred covenant And the glory That's eternal Asserte essa câmera People of Hope I hear present O que é isso, Botch, Jocelyn? O que é isso, Botch, Jocelyn? O que é isso, Botch? Jocelyn? Ah, tá, tá certo É só pro sanguinho subir O que é isso, Botch? Jocelyn? O pobre Bishop estava estando lá Certo de colocar Surtido, esse monstro explode And soaps from the ground And smashes him To a hideous pulp Both group I think the creature Got the crown, too So No king? That's it France has no king All hell will break loose Wait, so you So We We're the rebels? Indeed, son Hold that thought Looks like we have Oh, tem inimigo com armadura Não tomam stagger quando você dá ataque Pode conterar Tem que dar o hit and run neles Cada barra branca representa 10 pontos de armadura Isso aqui é um prólogo que você pode pular se quiser, tá? Não é obrigado a fazer Tá loucão, parece que ele tá voando Ó, aqui é o tal do baralho, né? Vamos ver como é que isso vai se dar na prática Cartas Cartas garantem habilidades e stats Aperte inventário e vai em cartas Vamos ver Errei, né? Aqui Caças curta Cartas custam mana pra jogar Enche a sua mana queimando cartas que você não precisa Queimar a carta e destruir a carta Mas você pega a mana igual ao seu custo Aperte isso pra queimar Ganha a mana Vamos ver Você vê que é o seguinte Tem skill bar com 4 skills e um ultimate, parece, né? Ou uma passiva, eu não sei Essa aqui é slot 2 Essa aqui é slot 1 Essa aqui é slot 3 Elas tem slot fixos, né? Aí Aqui não falo cooldown, né? Eu vou queimar essa de invisibilidade Vou mandar pra ele não confirmar E vou pegar a de pistola Vai chegar burstando, né? Todo mundo Vamos ver como é que é Ó, dei play nela Aprendi habilidade Essa aqui eu não posso fazer nada Vou fechar Parece que você quer alvo Ela tem cooldown quando você usa Ó, apertei o Y Ele mostra o alcance Ó, que legal E eu não posso usar porque não tem ninguém no alcance Ataques básicos reduzem o cooldown da skill Legal Dá uma flexibilidade já, né? E essas caveiras aí, ó Mais cartas Cartas de talento Talentos são passivas E dura até você morrer Vamos ver Então, ó Tenho agora de 3 pontos Essa aqui faz as skills já alcance Darem mais 5 de dano pra cadrimbing em 4 metros Essa faz skill corpo a corpo Dá mais 25% de dano Pra alvos com armadura 25% Joga Joga fora essa Apesar que assim 5 de dano É 25% Da Da outra, né? Hum Joga essa Vou aprender essa E eu não posso aprender essa ainda Você viu que eu tenho limite de mana, né? Limite 3 de mana aqui no momento Aprendi mais uma skill Agora eu vou ter 2 skills de cooldown Você vê que parou o cooldown da minha skill De tiro, olha que louco Tá congelado o cooldown Esse cooldown só dentro de combate que vai passar Recuperar a vida? É Vou guardar, né? Minha pessoa Ah, tal da Ana Se você aperta o A logo ele já mostra todo o texto Não vou esperar a fala, se não demora muito, tá, gente? Me perdoa, hein? Se quiser ver o texto, pausa Mas Não vou pular o diálogo inteiro Porque Vai ter uma noção Mas Realmente Realmente o cooldown só quando você bate Parece que é 2 Mais segundos, né? Precisa Até a próxima Olha Significa A canão Onde é Onde é A canão A canão A canão Que A canão A canão A canão A canão A canão Em Não entra aqui ainda? Não, tem que descer aqui. Tomei um slowzinho, né? Ah, quando ataca fica lento, ó. Dentro de combate. Vai mais devagar, beleza. Vamos lá, né? O que é esse? Capetão, hein? Que loucura, você tá do bem ou do mal, né? Ó, tentando usar a skill, tudo no cooldown. Vai dar ruim isso aqui, hein? Vai dar ruim. Ó, tentando usar a skill, tudo no cooldown. Ó, tentando usar a skill. Meu mission? Eu pensava que essa foi minha mission. Este mundo tem sido fora de balance. Eu estou tão confusado. Você vai ver que não tem a escolha. É, bate no coração dela aí, pô. Vambora, 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 vambora. Ó, logozinho é esse, hein? Ó, pontos de rebelde, recompensas. É isso aqui, ó. Tem uma barra, tipo um sistema de nível, né? Ainda não tenho mil pontos pra liberar o primeiro nível. Deve ser a progressão permanente do jogo, né? Parte dela. Muitos diálogos, hein? É que a roupa dela tá mais sexy aqui no jogo, né? Do que no retrato dela. Ah, aqui eu tenho duas opções, ó. Eu escolhi... Ah... Ah, deve ser... Se eu entrar na cidade, que é uma run, você escolhe seu deck ativo. No level up, você compra duas cartas. A deck é dita que skills e talentos o personagem vai ter durante o jogo. Aí tem um deck melee, um deck ranged e um deck rogue. Vou pegar o ranged. Vou testar um pouquinho melhor. Pelo menos essas escolhas vão poder mudar entre cada run, né? Não deve ser uma coisa permanente. Combina muito com o rugelite daí, né? Se for algo permanente. Eu peguei o deck, ó. Tá aqui as coisas pra eu... Ó, tem uma skill de cura. Você vê que ela tem uma carga. Ó, aqui é uma passiva, um talento. Aí tem essa cura. Eu vou jogar essa cura fora. Vou pegar essa. Vamos ver aqui. Onde que ela vai fará? Não foi pra um lugar nenhum, né? Doire. Teima. Pega essa. Ai, caramba. Ó, passei de nível. Ganhei mais duas skills. Ó, uma de escopeta. Slot 1. Aí você vê o problema. Eu... Tenho... Tenho 2 de mana. Eu teria que queimar uma carta de 3 de mana. Não vou fazer isso. Eu vou esperar. Aqui aparentemente já é uma run, né? Será que já acabou o tutorialzinho lá? Foi errado. Ai, meu Deus. Ó, consegui. E tomei um range. Tomei um melee. Aí que vai dar ruim aqui, hein? Quando você dá o dodge na hora certa, ele fala que dá parry, né? Ó, tem uma cura de emergência se precisar. Que buff maldito é esse. Aí. Vamos ver. Tudo 3, cara. Tá de sacanagem. Slot 1 e Slot 1. Podia falar o cooldown das skills, né? Mas não falo. Tá, vou ter que queimar essa. Você vê que aumentou pra 4 a minha mana máxima também. Então não perdi tanta assim, né? 15 de dano. Vou pegar essa. Aí eu vou sacrificar essa e pegar essa. Ah, já tenho. Ela falou que não estaca, né? Tem alguns vão estacar esse e não estaca. Não sei se compensa explorar. Vou tentar não explorar muito. Pra não perder muito tempo. Torcer pra recuperar vidro de outras formas também, né? Ah, ele deu uma cambalhota pra trás e bate. Eita. Eita. Essa cambalhota pra trás não curti muito, não. Comei um ataque de besta ali. Pessoal, já vou morrer. Ó, acertou os dois. Vou curar. Gastei a cura. Ó, tem coisa que pega aí, ó. Tem que ter armadura. Vamos lá. Ataque básico dá mais dano. Ó, esse estaca até cinco vezes. Agora eu tenho duas skills. É uma skill 1, uma skill 3. Recua e atira. Minha vida tá bem baixa. Carta da vida máxima, pelo menos. Não é estranho. Ó, peguei um blueprint de carta pra craftar. Algo novo. Caminha pra lá. Não dá pra subir aqui, não dá. Tinha uma loja também. Algum NPC mercante. Será que eu gastava dinheiro? Ah, tipo item consumível, isso aqui. Esse slot aí. Tinha uma loja. Ah! 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 Ah, rapaz, brinca! Já tenho essa, vou queimar e prender essa. Pega essa, hein? Aqui o vendedor, ó. Ó, ele me deu uma cura. Vai substituir o outro negócio. Você vê que tem duas cargas, aquele Molotov ali, né? Mas eu vou substituir ele. Ó, tá curando. Cura 25... Não, aumenta a cura em 25%. Aumenta Skill Damage em 20%. Tenho dinheiro pra um deles. Vamos pegar esse de aumentar Skill Damage. Sim, eu tô na dúvida se isso aqui é um sistema de carta ou não. Se dá pra considerar. Tô bem dividido nesse sentido. Tem o descarte, tem jogar carta, mas não tem muito sistema de carta, né? Não tem um baralho da carta na mesa ou algo assim. É meio confuso. Isso não vai acontecer. Eles construíram uma fortuna aqui. A resposta é sempre mais de poder de fogo. E você sabe o que? Nós devemos estar em sucesso. Há uma galéia de guerra sendo instalada pelo rio. Eu não acho que nós podemos segurá-lo com nossa pequena força. Mas talvez nós possamos lhe voltar longa o suficiente para pegar a sua pauta. Vem para o doco e veja o que você pode encontrar. Eu acho que é minha agora. Acabou minha armadura. Não, não pausa. Apertar o select. Ó, acertou dois. Não, acabou. Ai, caramba. Não recuado. Esse cooldown que não abaixa é sacanagem. Vamos dar uma enrolada aqui. Deixa eu ver se eu faço agora. Ó, mais uma skill. Segundo slot agora. Você mata inimigo e ganha dois de armor. Top, hein? Pena que eu não... Mas é que é pouco, né? Mas... Melhor que nada. Mais um nível. Ah, e é legal, ó. Ó, eu tenho uma suporte e uma range de uma melee. Depois de usar a suporte, daria 50% mais de dano. Legalzinho. Mas quatro eu vou queimar ela, né? Eu posso pegar o scavenger. É bom, né? Porque é meio que, entre aspas, recuperar a vida, né? Matando inimigos. E essa aqui... É corpo a corpo. Vai acertar só um alvo, provavelmente. Mas reduziria o cooldown das outras duas skills. Deixa eu parar depois. Depois eu penso nela. O caminho é para voltar, mas eu vou dar uma exploradinha aqui rapidinho. Não tem nada. Tem nem o que explorar. Tão estranho, né? Que se toda hora tá no meio das pessoas e tal, parece que não tá no meio de uma run. É confuso. Olha que lindo, cara. Que lindo. Dá umas jogadas legais, né? Isso. É um jogo bonito de se jogar. Se eu jogar essa fora... E essa fora... Eu pego mais um dessas. Esta hora dois de mana. Olha que legal. Vou guardar, né? Quando precisar de mana, tá aí. Não tem perigo de queimar mana mais. Joga fora mana, né? A jogabilidade é boa. Tem hora que é meio confuso se tá acertando ou não. Mas, no geral, ela funciona muito bem. Ó. Fiquei inspirado. Mais dois de dano de skill. Tem um incentivo pra exploração, pra conversar, né? Tem um incentivo. Isso deve ser pela run só, esse buff aí. E daí? Ó. Tá. Galera se matando aí! Não, 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 não. Olha que coisa linda, velho. Esses burst de ranged é top. Lindo, lindo, lindo. Já tenho. Vai acumular. Você vai o tanto da mana máxima do jeito que já tá, né? Oh, tem uma curinha pra usar. Você vê que a vida máxima aumentou bastante também, né? Não sei se eu uso. 50. Qual que é a minha vida máxima? Eu consigo ver? Eu não consigo ver minha vida máxima. Sacanagem, né? Eu acho que eu não consigo ver minha vida máxima. Isso vai ser. 50 passaridas pro limite, então eu não vou usar. Ela tá mandando ir pra lá. Parece que eu vou perder tempo aqui, né? Eu tenho duas coisas aqui de missão. Falar com o Max e alcançar o palácio de sei lá o quê. Parece que eu tô dando volta. Tô seguindo aí. A liberação de Paris é apenas o começo. Ó, aqui não tem. Não tem vozes, né? Deve ser muito texto ou ainda não fizeram. Não sei. Ou bugou. Até logo, René. Ó, consegui influência nível 1. Então vou dar claim, ó. Ou individualmente. Ana, skin e arma. Vai até quanto aqui? 20. Até o 20 só? Parece que é até o 20 só. É, duas páginas, isso. Tem outras fac... Ah, tem outras facções aí, ó. Então cada um vai até 20, é isso? Cada um vai até 20. Então às vezes você vai ajudar os rebeldes. Às vezes você vai querer ajudar a coroa só pra liberar isso aqui, né? Vamos continuar aqui a run. Vamos, 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 vamos. Ó, curar por 50 moedas. Vamos curar. Curei, ó. Vida cheia, 110 de vida. Restaura mana, 50 moedas. Bora. Ó. Beleza, hein. É um talentinho aqui, ó. Por enquanto eu vou guardar. Ó, tem mais coisa à venda aqui. Ataque básico dá mais dano. 50 também. E ataque melee dá mais dano. Eu tenho um ataque melee que é escopeta, né? Que ataque melee é... Eu vou encontrar um uso para isso. Eles têm um projeto de construção acontecendo aqui. Rapidamente, agora. Estranque antes de se preparar. Olha essa mira louca aí, cara. Olha o cara vindo, olha o cara vindo. Ihuuu. Burstado. Não sei se a gente tem que ir. Boa música. É um jogo confuso. Em algumas coisas ele parece super polido. Em outras, parece super cru. Beleza, hein. Que básico dá mais dano. Cadê o de mana? Tem duas cura. Ah, esse aqui dá dois de mana. Dois de mana não dá pra nada. Tem essa curinha aqui. Eu vou jogar ela fora, que eu já pego esse. Ó, tô com 60% de dano. Um ataque básico. Ó, chefe, gente. Eita, brotou. Brotou cara aqui. Ai, caramba. Pancelei o skill, parece, viu? Ó, cura no meio do chefe. Olha esse padrão de ataque. Que louco, velho. E a leitura do jogo é bem clara, né? O que que vai dar dano, o que que não vai. Bacana. Caramba, que luta boa, cara. Pra um primeiro chefe. Ela termina o primeiro ato. Mais coisa de blueprint pra craftar. Gostei. Gostei muito, muito, muito. Infelizmente não é tão polido quanto eu gostaria. Mas... Alguém... Ganhei umas paradas aí muito loucas. Curse, que isso? Bliss Curse. Com Curse ativo aqui, ó. A run não acabou. Minha vida diminuiu. Meu nível se manteve. Tem alguma escolha agora, quer ver? Vou escolher entre os dois. Cadê, cadê, cadê? Vai ter escolha. Vai. Então, ó. Ou eu apoio a tribo, ou eu apoio a igreja. Com certeza eu vou apoiar a tribo. Agora. A igreja é só depois que a tribo estiver maximizada. Já deu pra entender o formato do jogo, né? Tô continuando a run, gente. Só que agora tem esse Curse aí. Combatezinho. Legal. Legal, legal, legal. Ah lá, ó. O Curse. Se eu tivesse apoiado o outro, os inimigos seriam diferentes, entendeu? Basicamente é isso. Cara, que combate gostoso. Putz. Curti muito, muito, muito. Vamos ver o que eu faço aqui. Tô cheio de carta. Já tem essa skill. Estaca. Essa estaca. Várias curas. Ah, só poderia substituir outro skill, mas... Eu gosto da escopeta. O fato é sem área, né? Vou deixar assim por enquanto. Deixa essas curas aí. Se eu... Se eu começar a nubar muito, né? Tem um stack de cura aí pra usar. Tipo, esses momentos quando eu tô tendo essas runs assim, você pensa, cara, vou zerar o jogo na primeira run. Só que, geralmente, quando eu falo isso, eu começo a fazer um monte de nubado. É incrível. Tá ótimo. Notar os atacantes. Notar os atacantes. Ai, caramba. Esses corvos loucos aí foi os carinha que atacaram? Gastei à toa. Ai, tomei. Achei que tinha saído andando. Epa! Ó a nubada, ó a nubada. Obrigada, Renée. Pesado o combate aqui. Perdi uma vidinha. Tem uma curinha pra usar, mas eu vou perder mana se eu usar ela. Aqui. Ué. Por baixo. Esquisito aqui, hein? Eu acho que tá errado isso aqui. Eu acho que é pra cá. Será? É lá. Bugzinho. Tem que andar quebrando tudo, gente. Vai andando quebrando tudo no dash porque pode ter dinheiro. Eita! Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso aqui? Eita! Enfrente a maldição. Vai enfrentar um demônio. Xanji absorveu seu poder. Espalhar a maldição. Quebre o pedaço. Espalha a maldição na cidade. Os inimigos vão ficar mais fortes, mas você vai manter o pedaço. Cara, eu vou enfrentar o demônio. Vamos lá. Tomara que eu mate. Cadê o demônio? É esse? Uai. Acho que não. Não, não é demônio isso. Não. Não é demônio isso. Morre, capeta. Mate o Shade. E... Tem uma barra de vida aqui. Ai, 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 ai. Sai pra lá, capeta, mate. Ui! Oh, 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 oh. Caiu o ultimate aqui. Caramba, velho. Três cargas. Três cargas. Só pode usar três vezes. Slot quatro. É o slot quatro que tava vazio. Custa zero. Vamos embora. Três carguinhas. Nena que é descartável, né? Eu acho que eu tô indo bem. Vamos embora. Queria uma passiva, alguma coisa assim. Acho que seria melhor, né? Ultimate não vai me ajudar tanto assim, não. No geral. Vai ajudar em três situações. Virou algo que ajude sempre. Veneno. Oh, tem carga também. Que isso é a pessoa? Seus backstabs aplicam veneno. Ó, tem backstab, gente. Ah, vou comprar, né? Nem sei se eu vou dar um backstab, mas... Testar isso. Ó, dei backstab. Jogue a bomba de gás no esgoto. Isso. Não tem a bomba. Isso é isso. Rapidamente agora, antes de saber o que aconteceu. Ai, caramba, se eu dei pro lado errado. Isso vai ser. Ai. Caramba, que slow é esse, velho? Não tem a bomba de gás no esgoto. Não tem a bomba de gás no esgoto. Caramba. Ai. Tem hora que a escopeta não pega, fala que não tem alvo, né? Curioso. Cem cartas no seu deck. Já foi todas as cartas no meu deck? Eita. Vou curar aqui. Vou sacrificar um desse. Sacrifica isso. Cura. Caminho. Cara, as transições de tela são tão rápidas. Isso é o lugar da greve. Não tem. Ele repete um pouco os cenários, né? Pare com Ana. Só voltei aqui. Temos que continuar a pesquisar. Mais influência. Não foi suficiente pra destrancar ainda. Caramba, a run tá longa, hein? Só essa run. Depois eu testo copy local e chega. Restaurar a mana. Putz. Skill damage. Ó, me deu um bacon. Comprei à toa. Comprei à toa. Deixar a cura aqui. É, infelizmente, eu tô meio... É, como não tinha carta destrancada nem nada, eu não vou ficar mais forte que isso, entendeu? Porque é minha primeira run, né? Eu não tenho nada de progressão permanente pra me carregar. Ai, como eu detesto isso. É motivo pra escolher jogar com a igreja. Essa desgraça desse cara. Muito chato esse esquivudo deles. Ó, ó a bugueira. Mandei pegar o alvo e não pegou. De novo, o alvo não pegou. Eita. Como eu falei, não é algo tão polido. Tem uns bugzinhos aqui e ali. Ó, de novo. De novo, não peguei. Vamos usar um ult. Antes que eu morra, né? Eu usei uma carga. Ó, e tem cooldown ainda. Não é só carga, não. Tem cooldown também. Infelizmente, os níveis que eu estou passando não estão dando mais cartas, porque meu deck acabou as cartas. Bom, deu uma curada boa. Mais um chefe. Tentando lutar. Não tá lutando, não. Ai, 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 ai. Não tá lutando. Esse aqui tem uma carga do ult, mas não tá lutando. Agora eu utei. Acho que eu errei o chefe. Pra variar, né? Óbvio que eu errei. Consegui reequipar a cura. Equipei a cura pra quê? Ai, meu Deus. É, esse ult é uma porcaria. Ó, quando falha é um saco, velho. Ah, essa skill de novo. Pra ferrar minha vida. Só gastei todas as curas. Ai, meu Deus. Eu vou enviar os irmãos para trazer eles de volta de segurança. Acabou o ato, nem vi. Ó. Outra cura. Esse eu tô ferrado, hein. Vamos ver qual vai ser as facções. Quais são as facções? Quais são as facções? Tribo e coroa. Ah, tribo de novo. Ó, rebelde ainda tá aqui. Tribo, bem pouquinho, né? Eu vejo que todo ato começa. Tem essa escolha e tem as maldições, né? Tem uma maldição a mais. Eu vou encontrar um uso. Ó. Pegando uns material. Deve ser de progressão permanente isso, né? Mais uma fala aqui pra me inspirar. Não me inspirou? Inspirou. Ai, caramba. Sacanagem. Opa, uma curinha. Caramba, eu desviei, cara. Ah, é, eu acho que... Acabou a run. Acabou. Tá que enfim. Foi proposital. Eu tava querendo morrer mesmo. Pesou, né? Acho que a falta de progressão permanente pesou ali agora. Nesse terceiro capítulo. Cartas melhores, né? Algum stat permanente que talvez tenha. Ó, pesadinha. Caramba, coisa feia, velho. É o Renasceno? Ei, Sunshine. Parece que você já entrou em um páscoo. O que? Agora lembrou Dead Cells. Você não é humano. Você é como eu, mas menos. Oh, p***. Eu sou humano. Não é humano pode morrer e ser nascido. Por que eu tenho a memória? O Engenharia Orgânica é uma justificativa. É muito além de você se concentrar no errado elemento. Antes de você sair dessa nursery. Certo. Oh, não. Isso seria um juiz. Então, quando você morre, você renasce na nursery. Começa nível 1. Perde todos os skills e talentos. Materiais de craft. Blueprint. Você mantém. Progresso na história. Influência é mantido. Aí eu tenho... Olha ali embaixo. À esquerda, Rewards. Que eu já tinha acessado algumas vezes. Só destranquei isso aqui. Ana Skin and Weapon. Tem só visual, pelo visto. O pra baixo é o Journal. As falas que eu fiz, né? Aqui tem, além dos 4 facções, ainda tem The Bliss. Progresso na história. Meu progresso. 5%. E tem o deck builder à direita. 31 de 124 cartas. Você fica mais forte. Craftando cartas. Adicionando seu deck. Quando você vai de nível, você compra duas cartas do deck. Edita suas habilidades. No deck builder, você pode criar e editar decks. Destrancar blueprints. E usar pra craftar cartas. Veja o tutorial. Cada uma são os mais detalhes. Aí tem o tutorial ali à direita. Tutorial é isso aqui. Tá, tá. Vou entrar aqui. Aí, olha só. Posso... Você vê que tem limite de 40 cartas por deck. Então, até nível 20 seria comprando. Tem os cursos. Me lembrou Magic agora, né? Esses cursos de mana e tal. Vamos ver o novo deck. Deixar com esse nome mesmo. Aí, adicionar cartas. Aí, ele tem tipo... As classes, né? Elas são divididas em classes. Aí, você vê suporte. Slot 3. Me liei slot 1. Quando você dá um Flawless... Ganha Flawless tech quando você dá um Parry. Pegar bano de Move Speed. Esse aqui é tipo Bardo. Aura, restaura. 0.5 de arma por segundo. Ou for você e aliados. Legal. Os básicos. Ação. Próxima carta, qual se custa menos? É, cara. Fica parecendo um deck mesmo. Eles fizeram de uma forma que ficou bem próximo de um jogo de cartas. Essa higiene sai muito de... De... Build, né? Bem próximo, mas não. Porque depois você caça uma vez uma carta e você fica usando ela várias, né? Então... Não é um jogo de cartas. Só tem muitas mecânicas similares. Mas não é um jogo de cartas. Aí, ele mostra que ainda faltam 3 cartas básicas pra destrancar. Né? Então, você consegue ver isso. No final de cada um, quantas cartas faltam. Próximo ataque me lida. Dá mais 20 de dano se você estiver... Perto de um membro da... Ah, que legal. Perto dos NPC. Backstab dá mais 5 de dano. Em copia deve ser bem legal, né? Fazer um build de backstab. Lá atrás do alvo dá 20 de dano. Backstab ignora a armadura. Nossa. Assim, fazer deck já vi, né? Jogar areia. É ranged. Então é isso, gente. Slot 1, melee. Slot 2, ranged. Slot 3, suporte. Ó, um que dá mais dano com o inimigo stunado. Marksman só tem esse aqui. Tem muita carta pra destrancar. Por enquanto, eu não vou... Não vou fazer um deck, tá? Tá aqui, mas... Deixa ele aí. Craftar cartas. Você não tem blueprints pra craftar. Eu acho que ainda vou... Vai ter algum lugar que vai aparecer as blueprints, tá? Vamos... Não, destrancar blueprints. Tá aqui. Então eu escolho o set que eu quero destrancar. Destranca blueprint. Eu não tenho... Eu não tenho... Esse carta blend pra destrancar. Você poderia escolher uma carta específica e destrancar. Não tenho ainda. Aí você vê o... Comediante. Iron Worker. Focada em tancar, né? Marksman só tem uma. Várias skillzinhas. Você vê assim. São como se fossem arquétipos de personagem. E você pode criar um deck misturando eles, aparentemente. Ó, Scarlet Witch. Olha! Que massa. Que massa. Poison Master. Focada em veneno. Muito massa, hein? Bacana esse sisteminha. Oita caramba. Pera aí. O que tá escrito aqui? Escolha offering. Mudar skin. Ó, eu destranquei skin da Ana. Ah, vai mudar o ataque primário? Que legal, cara. Olha aqui. Então tem um personagem ainda tribo. Que usa lança. Então tem um alcance que dá dano quando o inimigo tá exatamente 3 metros. Aí você tem que ficar tentando controlar o alcance. Tem um que usa um axe gun. É da igreja. Com certeza eu vou jogar da igreja pra destrancar ele. Essa aqui vai usar pistola. Olha lá. O ataque básico dela é pistola, cara. Que legal. Gostei. Isso aqui. Começa a aventura com a lenta de armor. Ganha nesse possível de movimento. Depois de completar... É só pra correr, né? Precisa ir pra ruxar. Tem isso ainda. Tem que ver os blueprint ainda, essas paradas, né? Isso aqui é pra rejogar o prólogo, né? Olá, eu sou o deck builder. Olha, Patel. O que é nosso devouto seguidor. As gêmeas e... Nova blueprint. Craftar agora. Seis cartas prontas pra serem craftadas. Essas são as cartas que eu peguei blueprint, ó. Aí vai gastar esse recurso de Red Oakry pra craftar. Ah, essa gasta muita coisa. Essa gasta 50 e 50. Essa gasta 10 e 100. É, eu não vou ter muita coisa pra craftar, não. É muito caro, né? Qual que é essa do Blood Warrior? Se eu tá aqui contra inimigos afetados por Curse of Blood, ignora a armadura. Modem ignorar a armadura. É, não gostei, não. Ah, eu queria esse, mas tá longe. Esse deve ser massa. Pula e aplica veneno ao inimigo de sua frente. Ó, aqui que legal, ó. É um dano que aumenta com seu nível. Interessante. O veneno, né? O veneno sempre estaca com nível. Ignora a armadura, mas não pode matar. Ah, tá. Não tem problema. Você dá um hitzinho e mata. Seu terceiro ataque aplica veneno. Bom. 20 danos ao longo de 5 segundos. É um dano baixo, né? É um dano baixo. É, eu não vi nenhuma carta que eu morri de amores aqui, né? Tirando a do Marskman ali que eu não consigo destrancar. Role. Tá através de inimigo pra ganhar hidden por 5 segundos. 20 segundos de cooldown. Então, é interessante. A smoke bomb que aqueles carinha usam. Mas por enquanto eu vou fechar. A rolagem eu nem usei, gente. Ó, é segurar o botão de dash. Tem o dash e tem a rolagem. Você vê que ela dá um dash primeiro e depois rola, né? Mas bom, já vi como é que crafta a carta. Já vi como é que cria deck. A progressão permanente vai ser toda baseada nisso. Aqui começa uma run. Aqui tem um endless bliss. Mas... Aqui tem um negócio pra ler. O que é isso aqui, Endless Bliss? Ah! Você ganha recompensas, ó. Começa que o personagem é level 20 com mana infinita. É tipo um challenge, né? É, é um challenge. E aí você tem recompensas. Aí tem leaderboards pra quem quiser. Ó, wave 1, wave 2, wave 3. É uma outra forma de farmar esses recursos. Não é tanta coisa assim que dá, né? Mas legal. A level 20 deve ser o level máximo mesmo do personagem. E aqui começaria o meu novo run. Ó, tem várias dificuldades. Tem leaderboard. As outras últimas dificuldades. Você vê que dropa mais blueprint material, né? Eu vou ver se tem drop-in agora, tá? Vamos ver. Só segurar o botão de tiro, tá? Ela faz isso. Vou dar um start. Tem players. Ó, tem um join aqui. Eu entrei com o controle como player 2. Agora o player 1 tá no teclado e mouse. Ó, o player 1 tá aqui. Player 2 tá aqui. Não sei se dá pra cada personagem ficar... Eu tenho... Tem drop-in. E tem drop-out. Agora é a questão. Dá pra cada player... Ficar com uma skin, com um personagem, né? É importante. Primeira coisa que eu vou ver. Não cai, não cai. Primeira coisa que eu tenho que ver é isso. Vamos fazer um drop-in aqui. Por exemplo, player 2. Tá, ó. Cada player pode ser um personagem. Vamos saber. Imaginei que sim, né? Mas bom confirmar, né? Vamos começar uma runzinha aqui pra testar o co-op. Acho que foi uma run bem completinha aquela, né? Primeira questão que eu vou ver a câmera. Ó, a câmera trava. Tem que andar junto. Esse aqui na frente é o player 1. Vai! É só pra cutscene, isso? Vou pular. Aí eu posso suportar o rebelde ou coroa. E tem votação, ó. Os players votam pra escolher junto. Ah, aqui vai pegar o deck de cada um. Aí, ó. Voltou o personagem. Vou ver como é que é. Espaço, dá o dash. Ah, começou o combate. Não tinha mana pra gastar ali, né? Acabei que eu não gastei. Dano é baixo, né? 20 dano por... Quase de dano por ataque. E o corpo a corpo? Quanto que é? Só pra comparar. Consegui ver, cara. Volta aqui. 5? Qual que é a diferença? Parece que os inimigos são bem mais tanques, né? No co-op. Porque teria o DPS de 2. Tem que testar a morte. Tem que testar a morte. Mata aí, mata. Mata ela, mata ela. Vamos matar. Matou. Ó, a câmera... Já deu um bugzinho aqui, já. udo. Ob Aus... Nica. Comentador. Sola. Resolua. Ela reviveu, no meio do combate, com 20 de vida, é isso mesmo? Ó, minhas cartas, poderia sacrificar, equipar e tal, nem pra perder tempo, vamos só seguir um pouquinho mais. Eu tive a impressão que ela reviveu sozinha no final do combate, depois vocês olhem no replay aí. Ah, é um ruglite mais de boa, né? A pessoa morre, terminou o combate, já revive. 20 de vida, não é tão pouco assim. Confirmar de novo aqui. Eu tô sem skill nem nada, né? Não quis mexer com carta, tô com preguiça de mexer com carta. Ó, o combate não acabou. Eita, o cara entrou no meio da parede, velho. Vamos ver se ela vai reviver. Reviveu, 20 de vida. É isso aí. Aí, olha só. Daily Favors, ali à direita, 10 horas restantes. Encontre 3 garrafas de vinho vintage na rua, frequentado pela coroa, para o Max. Então, tem mais coisas. Que é dos Rebels isso, ó. Louco, né? E dá 500 de recompensa com eles. Os outros não tem nenhuma missão. Esse aqui deu um Daily Favor. Então, tipo, uma missão diária. Diferente, né? Bom, tem drop-in, tem drop-out. Vamos fazer um drop-out aqui. Players. Remover. Eu acho que tem que ir com o Player 1, peraí. Aqui tá meio bichado. O Player 1 não tá conseguindo dar start. É, tá meio bichadinho. Dei uma bichadinha aqui. Porque o Eski não tá funcionando. Não sei se é porque eu morri com ela. Cara, bichou tanto que... Não tá nem fazendo nada o Player 1 aqui agora. Deu alguma bicheira feia aqui. Em algum momento, quando eu vim aqui no Players, que ferrou tudo. Bom. Ah, vamos ver. Eu não me estude. Se destranca. Nada. Nada. Parece que eu realmente desbindei o teclado e mouse do Player 1. E eu não tenho outros controles conectados no momento. De qualquer forma, assim. Deu pra testar o copy. Deu pra ver as mecânicas. Né? Eu devia ter descartado. Comprado as coisas. Tem que queimar a carta pra comprar outras e tal. Ver como é que fica a interface com mais jogadores, né? Bem tranquilo. Acho que tá legal. Deu pra ver dois personagens. Tranquilo, né, gente? Acho que está ótimo. Pra primeiras impressões do jogo. Então é isso, gente. Liberté. O Liberté, né? Deu pra testar um pouquinho as mecânicas dele. Deu pra ver a progressão. Deu pra ver dois chefes. Mais aquele demôniozão que eu enfrentei na primeira run. Foi uma run bem longa até. A progressão dele, pelo visto, é meio lenta, né? A progressão permanente. Deu pra ver aí que vão ser várias e várias runs. Pra eu conseguir dar uma avançada. Ganhar mais reputação com cada uma. A questão dos personagens eu achei muito legal, né? Não esperava que tivesse personagens com um ataque básico diferente. Já dá completamente uma outra pegada pro jogo, né? Especialmente num co-op. Cada player jogar com personagens diferentes fica bem bacana também. Dá uma mudada boa. Enfim. Gostei bastante do jogo. A experiência do combate dele é muito boa. Infelizmente tem uns bugzinhos aqui e ali. Que é a hora que não registra bem. Que não detecta o inimigo. O inimigo aparecendo do nada ficou meio esquisito, né? Podia ter feito uma animação pra ele entrar. Mas assim, faltou um polimento. Né? Uma surpresa aí. Mas o jogo parece que é feito por duas pessoas. Então, considerando isso, tá fantástico. Né? Duas pessoas sem fundos fazer um jogo desse. É loucura. É realmente um jogo muito bom. Extremamente divertido a jogabilidade. Jogando ali com a melhorzinha no mouse. Vira um Twin Six Shooter, né? Acaba que dá pra falar que ele é um Twin Six Shooter também. Em potencial. Não é primariamente. Mas ele também tem esse potencial de ser um Twin Six Shooter. No analógico. Na verdade, no controle. Ele meio que mira automático nos inimigos, tá? Não tem que usar o analógico direito. Mas no mouse. Se usar a opção de atacar no cursor, né? Basicamente, é um Twin Six Shooter jogando com arma range, pelo menos. Não é primariamente, mas de bônus. Quem gosta de Twin Six Shooter e quiser jogar como um, acaba podendo com essas opções jogando teclado e mouse, pelo menos. No controle, não. Gostei bastante da experiência mesmo do combate. Infelizmente, faltou um polimentinho a mais. Algumas coisas. Espero que eles consigam dar essa lustrada aí nessa linha em diante da atualização. Tomara que o jogo consiga fazer um sucessinho aí pra ajudar eles a investirem mais no jogo. Infelizmente, eu acredito que não vai acontecer. Especialmente pelo Copy Online ter ficado meio de segundo plano. Que era uma coisa que daria um puta potencial pro jogo. E optaram por deixar ele de lado porque tava atrasando muito o jogo lançar. Eu achei estranho. Não me parece que o jogo tá 100% pra sair como um release. Me parece ainda um finalzinho de Early Access. Eu acho que eles deram uma corrida. Talvez eles tinham um prazo com uma publisher. Quem sabe, né? Não sei. Mas eu senti que às vezes foi isso. A tática deles de deixar o online pra depois. Foi pra poder lançar logo o jogo. Pra poder sentir o jogo comercialmente ativo. Como que vai ser as vendas e tal. Se vai ter um potencialzinho. Pra aí poderem, talvez, conseguir fundos pra investir mais. Pra traçar um futuro, né? Se vai ter DLCs. Quanto tempo de atualizações. O Copy Online, né? Como é que vai ficar. Imagino que eles estão meio inseguros nisso. E tendo que usar como um termômetro esse lançamento aí, né? Pra ver o futuro do jogo. E nesse aspecto, tomara... Torço muito pra que dê certo. Foi um jogo que eu comprei no lançamento dele em Early Access. Porque eu gostei muito da proposta. Pelas screens, pelo vídeo inicial. Achei legal. Joguei uma horinha lá atrás. Achei pouco polido. Pra mim, o polimento agora, assim, tá muito parecido com o lá atrás. Eu acho que eles balancearam um pouquinho mais. Deixam o combate um pouquinho melhor. Mais responsivo. Mas os bugzinhos ainda estão aí. Entendeu? O bug do inimigo entrar na parede. Antigão. O bug das skills em área. Não pegar a área. Não ativar. Também antigo. Enfim. São coisinhas que vez ou outra vai fazer você perder vida no combate. Deixar de matar o inimigo na hora que você gostaria. E quebra um pouquinho a experiência, né? Então espero muito que eles consigam reparar esses bugzinhos que ficaram aí nesse tempo. Imagino que foi um percurso longo e árduo pra eles o desenvolvimento do jogo. Mas como eu falei, gostei muito da experiência. Realmente foi uma run bem divertida. A progressão permanente. Eu queria que tivesse andado um pouquinho mais, né? Pela run ter sido relativamente boa. Uma primeira run. Mas vocês viram aí que o bagulho é lento mesmo. Vai depender de várias runs pra ir destrancando a história, o enredo. Toda essa questão toda, né? Que o jogo envolve aí. Realmente vai dar umas boas horinhas. É o tipo de jogo que às vezes você vai zerar. É igual o próprio Aids, né? Você consegue zerar. Passar de todos os chefes e tal. Concluir. E ainda tá muito longe de descobrir a história, né? Então tem mais runs, mais coisas por trás. Nesse aspecto, como eu falei. A coisa mais perto que a gente tem de um Aids co-op é esse aqui. E só por essa audácia de fazerem isso, já parabenizo os devs e sou muito fã deles. Torço muito pra que dê certo, que o jogo cresça, continua desenvolvendo aí. E é isso, gente. Espero que curtam. Lembrando que o jogo tem co-op local pra quatro jogadores. Quem quiser co-op online só naquele branch beta, tá? Que não é oficial. Que não vai ter os mesmos recursos que esse patchzinho aqui. Por exemplo, 1.0.1M. Vai estar uns patches atrás, hein? Uns bons patches atrás em relação ao conteúdo. E provável que fique cada vez mais atrasado até eles voltarem a mexer com ele. Pelo que parece, é isso, né? É isso, gente. Fica a dica. Valeu, falou e até a próxima.